300 toneladas de água, alimentos e remédios já foram escoltadas pelas tropas brasileiras no Haiti. Os militares ajudaram a abrir estradas para a passagem de 27 caminhões com a ajuda humanitária à população. Nesse mês, a Força Aérea Brasileira vai antecipar o envio de 20 toneladas de donativos. A campanha começou em abril e as doações só seriam levadas em dezembro. Agora, parte dos alimentos, roupas e materiais escolares arrecadados devem chegar ao Haiti já na semana que vem. Além disso, 75 barracas de 25 metros quadrados vão ser levadas e utilizadas pelas famílias que foram atingidas pelo furacão. A ação é uma parceria entre o Ministério da Defesa e a Cruz Vermelha. As doações serão transportadas por uma aeronave da Força Aérea Brasileira que já sairia em missão para o Haiti. É uma ajuda importante que as Forças Armadas têm colaborado no sentido da estratégia, da movimentação, porque usamos aviões da FAB, usamos a Força Terrestre do Exército para empacotar, para transferir, para transportar. E a Marinha, que cede os navios, ano passado foi um navio da Marinha. É importante ressaltar que esses meios militares já estão em missão. E a Marinha, que cede os navios, ano passado foi um navio da Marinha. Música Tchau, tchau.